Eu queria um pouquinho de espaço Em uma rochete de um grande jacar Pra dizer quem é o nosso povo E o que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são trinta milhões De crentes espalhados em todo lugar Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale a ser vencedor O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale a ser vencedor Eu queria escrever que existe Um Deus verdadeiro sobre todas as coisas Falar com a minha voz bem alta Que todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo E faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada Eles não falam nada O jornal não fala que o mundo falou 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 O jornal não fala o mundo falou O jornal não fala que o mundo falou Obrigado.